Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um dia aqui no nosso canal Estamos de volta aqui com nossa série de Modo Carreira Treinador do Girona Aqui no FIFA 18 E seguinte, eu só quero começar mostrando aqui pra vocês que eu fiz a alteração que vocês me pediram né Jogar o Barco lá pra esquerda, o Mussom dá pra direita e o Barclay de MC Beleza? Porque o Barco de MC não rende Então eu coloquei o Barclay ali, joguei o Mussom dá pra direita, o Barco tá na esquerda E assim tá tudo certinho agora O time tá um pouco cansado Ó, vamos ver aqui rapaziada, eu tô pensando em fazer o seguinte Eu tô pensando em jogar aqui contra o Atlético de Madrid com o time titular Simular contra a Real Sociedad com o time reserva E aí eu simulo aqui também contra o Osasuna com o time titular E jogo contra o Barcelona, pra no próximo episódio já ser o primeiro jogo contra o Bayern de Munique, tá ligado? E aí, eu acho que é o que eu vou fazer Então vamos pegar aqui o nosso time titular, mesmo cansado E ir pra cima do Atlético de Madrid Tentar a vingança contra eles né rapaziada É nossa última chance, porque eu não vou contar com a Copa da Espanha pra enfrentar eles né Então é a nossa última chance de... Eu não quero humilhar eles, tá ligado? Eu só preciso ganhar dos caras, mano Enfim, sem muita enrolação né Ah, só lembrando, se inscrevam no meu novo canal Que hoje, às 16 horas, vai sair Batman Arkham Knight lá no canal Beleza? E amanhã tem GTA, então... É, se inscrevam lá, beleza? Vamos pro jogo E então vamos nessa La Liga Santander, rodada de número 19 Wanda, ou Wanda, sei lá Metropolitano, Atlético de Madrid e Rirona Escalações não preciso nem explicar pra vocês né rapaziada Esse aí é o time Vamos lá E é isso Essa musiquinha da La Liga também me complica, hein mano Rola a bola, tá valendo o jogo E aí vocês acompanham a escalação do Atlético Que vai aparecer aqui no rodapé da tela, beleza? O Black, vamos ver aí Vamos usar aqui com o... Ixi, não consegui ver não O salto tá bem durado, hein mano Vamos fazer ele tomar um cartão amarelo aí Ah, mas se ele tomar cartão amarelo não interfere muito com nós não Olha o barco já chegando Fiz o cruzamento Fabra tirou a bola Primeiro escanteio do jogo, hein Só vamos Lionel Messi Cobrou na área Vamos o Lukaku sozinho na trave O primeiro lance A bola já foi na trave Coloque Colocou no gameiro Passei lotado Olha a bola no Diego Costa Leno Que defesa Boa, Leno Primeira chegada do Atlético de Madrid O Leno já fez uma defesaça, mano Diego Costa Tá sozinho Virada de jogo Bola no Vitolo Chegou o Vitolo Na trave O Thomas errou O Thomas perdeu no rebote Incrível Ah, mas o Vitolo também foi incrível, hein Mano Ter acertado a trave aí Beleza A gente escapou mais uma vez Não foi o Leno agora Foi a trave e depois a sorte É Martínez Coloca lá no Messi Isso Messi Fiz o corte Toquei Martínez Na defesa, mano Diego Costa Vem chegando Fez o toque pra trás Gameiro Na trave De novo Barclay Martínez Coloca Que bola No Messi Só bater Pro gol É do Virona É dele Leno É o Messi Bota pra dentro Que jogadaça Olha só A bola do Martínez No Messi E aí, filhão Não tem goleiro que pegue Cara a cara Com o Messi Me respeita Eu ainda bati colocado Ele deu um dedão, mano De perna direita ainda Se você erra Messi Olha só, hein, mano 1x0 pra gente Vamos, Mussonda Vai, garoto Vai, garoto Passa Martínez Por baixo Isso Martínez Devolve No Mussonda Mussonda Faz o corte Bate colocado Nas mãos do Oblak Mussonda Olha o barco passando Que bolaça Chega, 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 chega Chega Fiz o corte Mandou cruzamento na área Cruzamento péssimo, mano Mussonda recuou Douglas Luiz Martínez Vamos, Douglas Pra fora, mano Mano, se eu faço Essa segunda caixa aqui Eu, poxa vida Eu boto oito zagueiros, mano Um meio campo E um atacante Vamos, Arnold Woodburn Passou Martínez Recebeu Martínez Fiz o toque Woodburn Bateu Bateu pro gol Oh Oblak Salva Maluca Rasco Maluca Puxa vida, hein Faz jus ao nome Bola no Tomás Sem pênalti Olha só Diego Costa Não De novo, cara Igual foi No primeiro jogo Ah, mano Olha só Diego Costa Porcaria, mano Rápido Ah, meu Deus Vamos, Douglas Vamos, Douglas Vamos, Douglas Bate pro gol Oblak, mano Que isso, velho É escanteio Vamos lá Arnold Cobrou Fechado Quem vem Woodburn Pro gol Olha só O maluco pisando No Woodburn Vacilão Me solta Vou mandar aqui O cal Ah, era pra mandar O calm Down Woodburn Tá lá 2x1 A gente vira Na sequência, mano Boa Ô, tá de brincadeira, velho Perder Empatar de novo Deixa eu colocar Upa aqui Que o Lukaku Na jogada Vocês não vão ver Porque eu coloco Só o lance em si Mas o Lukaku Não aguentou na corrida Com o Carrasco Não, mano E aí acabou Proporcionando Resultando Na verdade O gol Do Atlético Beleza 2x1, mano Tá acabando Não, 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 não 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 Ah, velho Eu não acredito, mano De novo, Arnold Olha só Aonde Cadê o pênalti Nem relei nele, mano Oh, meu Deus Vamos Diego Costa Alê Não pegou Seu vacilão Vou segurar a bola aqui mesmo Eu não quero nem saber Vou dar a bomba Tira essa bola daqui Acaba o jogo de arrozão Pode acabar Calma aí, na Calma ainda não Barco Pode acabar, pode acabar Acaba, juiz Meu Deus Fim de papo E a gente vence E finalmente Atlético de Madrid Eu ganhei de vocês Seu vacilão Tá lá Vencemos 2x1 Defendi um pênalti no final Alex Sander Arnold Escapou Duma boa, hein, mano Nem tem aqui o pênalti, velho Tão ridículo que foi Estatísticas aí Atlético de Madrid Jogou bem Só que acertou o gol poucas vezes Messi foi o man of the match Galera Parem de pedir pra me colocar o Messi lá na ponta Ele era a ponta Lembra que as notas dele eram tipo 6.0 De meio atacante Ele joga muito, mano Muito Coletiva de imprensa Pra partida contra a Real Sociedad Eu vou elogiar o meu time Treinamentos da semana Vamos dar uma olhada Se alguém dá aquela evoluída monstra Ninguém Bom, rapaziada Vamos aí pro próximo jogo Contra a Real Sociedad Eu vou pegar aqui meu time titular E vou simular, mano Porque a gente ganhou o primeiro jogo por 2x0 Então Creio que Essa partida aqui vai ser bem tranquila, né A gente pode até perder de 2x0 2x1 Vou pular aqui A gente venceu ainda, mano Por 1x0 Gudo Bernar É o 79 E estamos nas semifinais da Copa da Espanha A gente ganhou aqui 60.000 euros de premiação A gente teve a mudança na tabela E o Mussonda Ô louco, parça Você jogou esses dias? Aliás, o último jogo ele jogou Esse Mussonda é vacilão E olha só 10 horas finais de transferências Aqui são as mais recentes E aqui as mais caras Então vou avançando aqui Aconteceu alguma grande coisa no mercado Eu mostro pra vocês Vamos lá Aconteceu uma grande coisa, mano O Mané foi pro Barcelona Por 58 milhões de euros E a gente recebeu uma oferta pelo Dragovski Do Manchester United Mano, eu vendo ele por 60 milhões, tá ligado? Eu vou negociar aqui Porque, tadinho Ele nem joga mais, né Se o United pagar 60 milhões nele Eu vendo, galera Eu vou pedir aqui o 60 pro José Mourinho Vamos lá, Mourinho 60 milhões Mano, eu já falei, cara É 60 Se eu pedir 60 Você quer pagar 40, ô Vacilão Não, mano 60 Não, então eu vou pedir, ó 55 O valor que falou lá Que ele vale Aí eu vendo E aí Recusou Melhor pra gente Recebemos uma oferta pelo Cucureia, mano Não vou vender, não 12 milhões Posso pedir até 18 Vou recusar, galera Proposta pelo Cutrone Do Sassuolo, mano 5 e 500 Rapaziada Eu vou vender, beleza? Não curti muito o Cutrone Comigo ele não mita tanto assim E a gente tentou pedir 8 milhões Numa última negociação Não deu certo Então Vou aceitar E o Chaplin vira um novo atacante Reserva Caso o Cutrone realmente saia Oferta pelo Upa, mano Bom Eu vou pedir esses 20 milhões aqui, rapaziada A gente pode até vender ele Porque a gente tem o Hetsus lá Que tá um pouco a mais na zaga, né? Então eu vou pedir aqui pro Pros caras 20 milhões Vamos ver se eles aceitam aí 20 pila 14 e 500 19, cara 19 eu vendo E aí, vamos Moleque é bom Vendemos por 19 Aliás, acertamos o negócio Vender é outros 500, né? Oferta pelo Malanxar De empréstimo Aqui não, né, rapaziada? Aqui eu vou recusar Cutrone foi vendido, beleza? E o Malanxar Ô, louco, mano O Everton quer pagar 25 milhões É que não dá tempo de eu vender o Sari E comprar outro zagueiro top, tá ligado? Então eu vou recusar a oferta E na última hora de transferências O Cavani foi pro Milan, mano Que da hora, velho E o Upa foi vendido Beleza, rapaziada O que eu vou fazer aqui no time reserva É simples, né, mano? É só a gente colocar o Chaplin aqui pro Time reserva, né? E a gente tira aqui Ué, Upa não foi vendido, mano? Apareceu que ele tinha sido vendido, cara Pera aí, rapaziada Eu acho que o Upa foi vendido, mano E olha só, rapaziada Ah, o Upa ainda tá negociando, mano Beleza Bom, acabou as transferências aqui, mano Relatório mensal da base Vamos dar uma olhada Ó, esse moleque é bom Esse aqui, 52 Eu vou recusar, rapaziada Vou liberar, na verdade Esse cara aqui Ah, deixa aí esse Calma aí, rapaziada Eu vou deixar, mano Eu sei que vocês vão reclamar Mas eu vou remover esses aqui Eu vou deixar só alguns malucos na base Até porque Essa é a nossa última temporada no Rirona, mano Vou deixar só os monstrão mesmo Que tem um overall bom já Vou recusar Vou remover, aliás Esses aqui todos E é isso, mano Eu vou deixar só o Diogo Neves Ah, esse aqui eu vou deixar também Vou deixar esses dois Ah, não Vou deixar só o Diogo Neves, beleza? Porque a gente nem vai usar mesmo Atualização mensal aqui do olheiro, rapaziada Como eu falei, nós não vamos usar a base, né Então eu vou recusar todo mundo aqui Olha só, galera Saíram os confrontos aqui Da semifinal da Copa da Espanha, mano Vai ser o Via Real Vamos lá dar uma olhada no outro confronto Olha só, rapaziada O Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid Por 4x1 E o Sevilla por 2x2, né Gol fora Eliminou o Celta Vigo Deu Sevilla e Real Madrid Aqui o Villarreal 4x3 no Espanhol Passou E a gente passou por 3x0 Na Real Sociedad Bom É Eu acho que da Real ali Aqui eu vou torcer pra dar a Rirona, né Rapaziada E a gente Aliás, eu vou torcer pra dar a Sevilla e a Rirona Porque aí seria uma final Mais fácil Não que não vai Que não vai ser difícil Mas O que você prefere enfrentar Numa final de campeonato? Real Madrid ou Sevilla? Né Então, rapaziada Eu vou simular contra o Osasuna Com o time em reserva E o time titular joga contra o Villarreal Beleza? E aí a gente encerra o episódio Bom, rapaziada Vamos lá então Vou simular aqui contra o Osasuna Pegar aqui o time em reserva E vamos para essa partida Bom Nosso foco é a Copa da Espanha Então não tem problema simular aqui não Vamos lá Pulei aqui A gente venceu por 1x0 de novo Cucurelia foi É Vocês pediram pra mim ler os 2L como LH Então como a maioria ficou falando isso Então Cucurelia foi expulso aos 34 Mas aos 69 O Mor garantiu a nossa vitória E o Vitinho acabou machucado Aos 50 minutos de jogo Coletiva de imprensa aqui Eu vou dar uma elogiada no Rirona O Vitinho tá fora por 9 dias só Uma semana e pouco E o Cucurelia tá suspenso Vamos aí para os treinamentos da semana Ih Ninguém evoluiu, mano Caramba Bom, então é isso Vamos lá pra partida contra o Villarreal O jogo de ida Aqui da Copa da Espanha Semifinais Vamos substituir automaticamente Deve ser o Cucurelia Que eu deixei no banco Né Vamos de... Ah não, eu vou de vermelho, mano Eu não joguei com o uniforme vermelho hoje E é isso aí, rapaziada Esse é o time Olha só O Martínez upou, hein, mano 91 81, na verdade Vamos lá A gente precisa fazer um bom jogo 1x0, 1x1 aqui Seria um bom resultado, né, rapaziada Então Vamos pro jogo E então Vamos nessa Estádio de la Cerâmica Villarreal e Rirona Semifinais da Copa da Espanha E esse aí é o time do Villarreal, rapaziada Bom, eles vêm aí com o Asenro Eles vêm numa 4-4-2 Acho que é isso Asenro, Semedo Álvaro Bustos Mohamed Cherisheve Trigueiros N.J.A.E. Carlos Vela Bacambu E o Unau Esse é o time do Villarreal Aí o nosso time, né Vocês conhecem Aí, pra vocês verem Como eu leio os comentários Eu tirei a camisa 24 Do Pérez Coloquei a 25 E editei todos os jogadores da base, né Coloquei a camisa pra fora E uma chuteira top Então, ó Esse é o nosso time Vocês já conhecem, né Então vamos lá pro jogo, rapaziada Semifinal aqui Vamos concentrar Bola rolou O jogo valendo O Unau colocou no Trigueiros O louco O Trigueiros passou Bolão Já vai bater pro gol O Cherisheve mandou pra fora Cherisheve tá sozinho Alguém vai lá na marcação Pelo amor de Deus Colocou O Unau bateu Leno ficou com a bola Já deu um estourão ali Automático, mano Meu Deus do céu, mano Tem falta aqui o Villarreal Colocar o Douglas bem aqui Ih, olha só Trigueiros isolou Gustos Tocou Trigueiros Não deixa não Bateu na defesa Olha o rebote pra fora Messi Cortou Coloquei Bela bola Vamos, Barclay Vamos chegar Barclay Chegou Batendo Pro gol Do Virona Na nossa primeira chegada A gente já fez Messi colocou no Barclay Que foi levando O goleiro começou a sair Aquele tapinha Rasteiro Pro fundo do gol Barclay Faz 1x0 Boa, rapaziada Abrimos o placar Isso é muito bom Fora de casa ainda Melhor ainda Messi Martins Devolvi lá no Messi Que bolaça Vamos, Messi Bah Oh, mancada, hein, mano O jogo dá esses chutes Na moral Porque eu apertei Duas vezes Quadrado Mano Pra fazer o 2x0 E matar o jogo Vamos sonda Bola no Messi E o Martini Se machucou, mano Vamos, Messi Olha só Joga demais Messi Ah, de novo Messi É impressionante Como vocês tentam Me derrubar, mano Olha só Soriano Abatei direto Soriano Opa Enganadinhas Ah, essa jogada não, mano Essa jogada não Não Gol do Vilha Real Ah, cara Essa jogada nunca dá certo Nunca Essa jogada nunca dá certo Mas hoje deu, né Ah, velho Olha só Que pancada 1x0 lá pra Pra nossa casa Tava bom demais Esse cara empatou Vai lá no Woodburn Vai, vai, vai Passou a bola Ben Woodburn Recebeu Já fiz o corte Eu fiz o corte Woodburn Controle do Corando Olha só Bacambu Baile de favela Não Gol Do Vilha Real Os cara virou, mano Os cara virou o jogo Vacilo, meu Ó Cê é doido, bicho 2x1 Bom Em casa Eu vou ter que fazer 1x0 pra passar Se quiser Vamos fazer o gol agora Fazer o gol agora Fazer o gol agora Vamos Faz o corte Woodburn Bateu Ah, goleirão Defendeu Acabou o jogo, mano Que mentira Bom, acabou 2x1 Então, perdemos A gente A gente decide Em casa Pelo menos Aqui as estatísticas De jogo Man of the match Foi o Barclay Não, não foi ele Foi o Vela Com 8.5 Coletiva de imprensa Aqui, rapaziada Para o jogo contra o Barcelona Eu vou motivar Minha molecada E o Cucurelha Já está liberado Da suspensão Bom, rapaziada É isso Olha como ficou a tabela A gente está com 40 pontos 3 na frente do Barcelona É isso aí mesmo No próximo episódio A gente enfrenta justamente eles E enfrenta o Villarreal Beleza? Aí eu simulo aqui Contra o Espanhol E deixo o jogo contra o Bar de Munique Para um próximo episódio Rapaziada Porque fazer 3 jogos no episódio Eu não consigo mais Beleza? E aí eu tento Sei lá, rapaziada No próximo episódio Eu vou fazer esses 3 aqui E aí no seguinte Eu vou jogar contra o Bayern Vou ver se eu simulo Contra a Real Sociedad Simulo aqui Simulo aqui E jogo já as oitavas de uma vez Na Champions E já decido tudo Tá ligado? Estou pensando em fazer isso Demorou? Então é isso Se gostou deixa o like Se for novo se inscreve Se inscreve no meu novo canal Brunelizando Eu vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintal